Estamos aqui em Vila Jaguara, São Paulo Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Amigos e amigas do canal Gil Viajante Estamos aqui para trazer mais uma super novidade para vocês Mais um conteúdo novo, mais um trajeto Estamos aqui na Vila Jaguara Vamos pegar aqui a Avenida Marginal Tietê aqui Já estamos aqui quase no acesso a Castelo Branco Porém vamos fazer um percurso diferente Passando aqui por algumas regiões aqui Que pertencem a Osasco Vamos pegar um pequeno trecho ainda do início da rodovia Castelo Branco E vamos sair sentido o bairro Piratininga Se você está chegando no canal através desse vídeo Não conhecia, está chegando aqui pela primeira vez Peço a vocês que se inscrevam Deixe o like, ative o sininho das notificações Para que assim sempre que eu postar um vídeo novo O Youtube notifica para você em primeira mão Beleza galerinha? E esse aqui é o início da rodovia Castelo Branco Mas como já disse Vamos sair sentido Piratininga Osasco Vamos registrar mais um conto aí para vocês Da nossa cidade aqui de São Paulo e regiões Peço a vocês aí desculpas aí Se a imagem não está muito boa aí Não está muito nítida Porque a gente está contra o sol aqui E a imagem fica um pouco escurecida, né? Não estamos a favor do sol Desculpa também aí pelo trânsito, né? Mas quem já acompanha o nosso trabalho sabe Já vê aí que os nossos vídeos aí é natural aí Não tem muito corte aí Mas é o trajeto diário mesmo Então tem dias que vai estar pouco trânsito Tem dia que já vai ter uma concentração maior de carros O tráfego vai ser intenso Mas procuramos fazer sempre vídeos aí Em alta movimentação, né? Carro mais movimentando Trânsito fluindo normal Só que hoje É no exato momento que eu estou gravando esse vídeo É finalzinho de Finalzinho de feriado prolongado, né? No início de uma nova semana Pode ser que quando esse vídeo aí For disponibilizado aí no canal Vai ser no meio da semana Ou final de semana Depende dos vídeos que já estão aí no canal A gente procura deixar sempre Um vídeo a cada dia Então pode ser que esse vídeo Dê aí no meio da semana Vocês não estranham estar falando Que é o início de uma nova semana Estou filmando em uma segunda-feira Porém Esse vídeo não vai ser disponibilizado hoje Hoje já foi disponibilizado Um vídeo aí Que já foi gravado Lembrando a vocês Que o canal é atualizado diariamente Todos os dias tem Vídeo novo aqui No canal E o trânsito parou aqui Porque eu estava olhando para frente Não estou filmando Pegando no celular nem nada Está no suporte aqui O canal é atualizado diariamente A gente tem sempre Vídeos novos aqui no canal Todos os dias Às 6 horas Da manhã Está certo pessoal Deixa aí nos comentários O que você está achando Dos nossos vídeos Sua sugestão é muito importante Para nós Para a gente estar Buscando trazer sempre O melhor conteúdo Para vocês E aqui o O trânsito está Meio parado aqui Porque estão fazendo Uma obra aí De novo acesso Aí a A Osasco Já estamos chegando Quase aqui na Em Osasco Que ainda pertence Um pouco Já é divisa aqui De Vila Jaguara Com Osasco Sem contar Que esse acesso aqui É Mesmo sem obra É um pouco Parado mesmo Por causa do Do fluxo aí Que tem aí Na avenida Que nós vamos pegar Agora aí Tem várias entradas Várias bifurcações Aí um pouco mais Para frente E tem um farolzinho Lá na frente Que vai segurar Esse trânsito Todo aqui para trás Mas é isso aí galera Passando aqui Para avisar vocês Mais uma vez Exatamente na data De hoje Até o dia Da nossa viagem Que vamos fazer aí Vamos estar sempre Lembrando aos amigos Que vamos estar fazendo Vídeos interestaduais Aí Fora de São Paulo Viajando em alta estrada BR Paisagem Tudo que a gente Vê aí A gente vai registrar Para vocês aí Aqui no canal Tá bom Então É Não Para você não perder aí Galerinha Outra coisa Que eu queria falar Para vocês É que a maioria Das pessoas Que estão assistindo Nossos vídeos Não sei se eles Assistem Algum trecho E saem Do vídeo Ou se assiste Até o final Gosta do vídeo Mas não deixa O like Só por favor Deixa o like aí É Para incentivar A gente A estar postando aí Para o nosso canal Ter relevância aí O YouTube Divulgar para mais pessoas Porque Isso 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 Incentiva A gente aí Né A Sempre estar trazendo Novos vídeos aí Já até pensei De Diminuir mais O A quantidade De vídeos Porque eu estou postando Todo dia Mas não está Não está tendo Muita relevância Né Então pessoal É isso aí Mas Eu resolvi Continuar E Não vou parar Não Mas Vamos que vamos Eu não vou falar Muito Nesse vídeo Não Vai ficar A critério De vocês Aí É Só para Observação Mesmo Tá bom Então Acompanha aí A filmagem Aí Agora a imagem Vai melhorar Um pouco Né Por causa Do Do sol Né Que acho que ficou Para o outro lado Vamos ver Como é Que vai ficar Aí E o trânsito Está intenso Aqui É A imagem Devido ao sol Aí Um pouco Escuro Novamente Mas é isso aí Galera É um vídeo Natural Né Vídeo naturalzinho Não tem Não tem Muita edição Aí Ali atrás Agora a câmera Desfocou Vai ter um corte Aí Eu vou Editar aí Para não ficar A imagem Desfocada Eu gosto De filmar Filmar mais Quando a imagem Está favorável Né Quando o dia Está favorável A A fazer Filmagem Né Tem dia Que É meio Complicado Que Que nem aqui Trânsito parado A imagem Não Não fica Nítida E Mas é isso aí Galera Dessa Compreensão De vocês Aí E aqui Já é Osasco Aí Tem um Viaduto Aí na frente Que estão Fazendo É o novo Acesso Para Osasco Tem uma Placa Logo Na frente Seja Bem Vindo A Osasco Osasco Aqui Região Metropolitana De São Paulo Grande São Paulo Já E aqui Do lado Aqui O Rio Tietê Tem até Um vídeo Aí Eu passando Nesse trecho Aqui Mas Iniciando De outro Ponto Né Mas faz Tempo Que eu postei Esse vídeo Aí Acho Que a Maioria Nem Quando eu Postei Faz um Tempinho Já Acho Que a Maioria Nem Lembra Mas Não é No mesmo Ponto Não Não É Saindo Do mesmo Ponto Não Tá Eu vou Procurar Filmar Um Um Pouquinho Mais Desse Vídeo Que é Para Quando eu Fizer O Corte Aí Onde A Imagem Não Ficou Nítida Não Ficou Boa É Ficar Com Tempo Legal Aí Tá Vendo Uma Ambulância Dos Corpos De Bombeiro Mas é Isso Aí Vamos Nessa Galerinha Que é De Osasco Aí Cadê Os Comentários Vamos Comentar Aí Nos Vídeos Vamos Comentar Aí Sou De Osasco Conheço A Região Comenta Aí Pra A gente Saber Que Esse Víde Chegou Até Você Beleza Se Puder Deixa Aí Nos Comentários O Nome Do Bairro Que Você Mora Aqui Em Osasco Que De Repente Eu Posso Estar Fazendo Um Vídeo Aí No Seu Bairro Pra Quem Não Sabe Né E Pra Quem Sabe Também Que Eu Trabalho Dirigindo Faz Parte Da Minha Função Faz Parte Do Meu Trabalho Então Estou Circulando O Dia Inteiro Aí Semana Inteira Aí Pode Ser Que Um Dia Chegue No Seu Bairro Aí E Se Você Deixar Nos Comentários Qual Que É O Seu Bairro Assim Que Eu Passar Lá No Seu Bairro Eu Vou Fazer Um Vídeo Vou Pegar O Link E Vou Responder O Seu Comentário Com Link De Um Vídeo Beleza Eu Vou Ver Se E Eu Não Gosto Muito De Fazer Vídeo Assim Parado Não Gosto De Fazer Vídeo Mais Quando Tá O Trânsito Fluindo Porque Aí Não Rende Conteúdo Não Rende Muito Vocês Não Vê Muita Coisa Fica Mais O Trânsito Parado Mas Pra Quem Mora Aqui São Paulo Sabe Que É Assim Mesmo São Paulo É O Trânsito É Desse Jeito Vocês Estão Vendo Aí Talvez Eu Nem poste Esse Vídeo Eu Vou Ver Como É Que Vai Ficar Depois A Imagem Aí Vou Editar Se Ficar Legal Poste Se Não Ficar Aí Vai Ficar Pra Próximo Quando O Sol Estiver Um Pouco Mais Baixo Ou Estiver Pro Outro Lado Passar Num Horário Que A Imagem Esteja Favorável Pra Fazer O Vídeo E Não É Fácil Não Viu Galera Galera Pensa Que É Só Filmar Mas Não É Não Tem Dia Que Eu Faço Dois Três Vídeos O Dia Tá Favorável Né Mas Tem Dias Que Não Dá Passa Dias Sem Fazer Vídeo Então Por Isso Que Eu Aproveito Eu Não Falo Exatamente O Dia Que Eu Estou Fazendo O Vídeo Porque Pode Ser Que No Dia Que Eu Esteja Fazendo Um Vídeo Seja Um Dia Favorável Fazer Dois Três Até Quatro Vídeos Então Já Dá Vídeo Para Uns Quatro Dias Já Tem Tem Semanas Que Passa Semana Inteira E Não Rende Eu Não Consigo Fazer Vídeo Não Porque Eu Não Consiga Filmar E Tal Esteja Com Preguiça Não É Isso Mas É Porque Um Exemplo Se Eu For Passar A Semana Inteira Indo Para o Mesmo Local Passando Em Uma Mesma Rota Não Faz Sentido Eu Fazer Quatro Vídeos Passando Pelo Mesmo Local Qual Qual Que É O Intuito Disso Então Se Eu Passar A Semana Inteira Indo Para o Mesmo Local Para a Mesma Cidade Passando Pela Mesma Rota Eu Faço Um Vídeo E Aquela Semana Inteira Indo Para Lá Só Vai Me Venha Por Outro Trajeto Então Eu Faço Um Vídeo Indo Para Lá E Faço Um Vídeo Lá Na Cidade Que Eu Estou Então A Semana Inteira Só Vai Me Gerar Dois Vídeos E O Que Vai Render Aí É No Dia Que For Favor Vamos Supor A Semana Eu Vou Um Dia Para Uma Cidade Outro Dia Para Outra Cidade Aí Pronto Ali Já Se Eu For Para Uma Cidade Hoje Fazer Um Vídeo De Ida Aí Lá Na Cidade Faço Mais Um Vídeo No Outro Dia For Para Outra Cidade Já São Quatro Vídeos Em Dois Dias Já Dá Quase Um Vídeo Para Semana Inteira É Assim Que Eu Faço Galera É Um Dia Pelo Outro E Estou Falando Isso Porque Aí Já Fica Dica Aí Para Vocês A Dica Para Vocês Aí Que Está Iniciando Agora Ou Não Tem Canal Que Iniciar É Uma Dica Para Vocês Aí Se Você Começar Hoje Ou Está Iniciando E Vê Que Você Não Vai Conseguir Fazer Vídeo Todo Dia No Dia Que Der Aproveite Faça Mais Vídeo Porque É Um Dia Pelo Outro Vai Ter Dia Que Não Vai Render Tem Vídeo Também Que Tem Dia Que A Imagem De Fundo Que Está Que Estão Vendo Aí Que A Imagem Melhorou Com Relação A Quando Eu Iniciei Que Estava Contra O Sol Contra A Luz Do Sol Então Tem Dia Que Você Vai Fazer Um Vídeo A Câmera Vai Ficar Desfocando Toda Hora Para Não Deixar O Vídeo Com Muito Corte Você Vai Ter Que Simplesmente Apagar O Vídeo E Vida Que Segue Então Se Você Tem Um Dia Que Você Consegue Fazer Mais Vídeos Então Você Aproveita Faça O Máximo De Vídeos Que Você Conseguir Fazer Em Um Dia É Claro Que Não Repetindo Em Trajetos Diferentes Porque Pode Ser Que O Restante Da Semana Você Não Consiga Render Não Consegue Render Fazer Mais Vídeos Então No dia Que Você Fez Mais Vai Compensar Aquele Outro Dia Que Você Não Conseguiu Fazer E É Assim Que Eu Trabalho O Vídeo Aqui Já Tá Muito Grande Devido Ao Trânsito Devido Ao Trânsito Aqui É Claro Que Eu Não Vou Deixar Esse Vídeo Inteiro Vai Ter Cortes Aí Mas Na hora Que Eu For Editar Ele Que Eu For Cortar Aí A parte Que Não Ficou Boa Aí Vai Diminuir Bastante O Tempo Só Que É Ruim Você Fazer Vídeo Assim Quando Tá Muito Trânsito Parado Porque O Bom Mesmo É Você Dirigir Mostrar O Trajeto Mais Um Fluxo Melhor Mas Aí Pode Ser Também Que Eu Estou Filmando Esse Trajeto Todo E Resolva Não Postar Se Eu Não Gostar Que Eu Procuro Deixar A Melhor Qualidade Possível Que Eu Consegui Então Se Eu Ver Que Não Vai Ficar Legal Então Eu Não Vou Nem Postar Mas É Isso Aí Como Falei Um Dia Pelo Outro E Aqui É O Bairro Piratininga Osasco Piratininga Aqui Do lado Esquerdo Aqui Estamos Beirando Aqui O Rio Tietê Ainda Mas É Isso Aí Galera É O Vídeo Já Ultrapassou Já Tá Quais O Dobro Do Tempo Que Eu Costumo Fazer Os Vídeos É Claro Que Eu Vou Editar Porque Teve Umas Partes Ali Para Trás Que A Imagem Não Ficou Legal Desfocou Algum Escurecido Como Tá Agora Escureceu O Sol Tá Bem Na Frente Aí Não Fica A Imagem Legal Alguns Ponto Desse Vai Ficar Né Mas Onde A Imagem Desfocou Mesmo Não Conseguiu Focar Que É O Tempo Que A Gente Vem Fazendo De 12 A 15 Minutos Tá Bom Vou Ficando Por Aqui Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Dê Certo Quando Eu For Editar Se Esse Vídeo For Para Canal Eu Peço A Compreensão De Vocês Se A Imagem Não Ficou Legal Mas Nos Próximos Vídeos A Vê Com A Imagem Melhor E Vamos Aperfeiçoando Melhorando A Cada Dia E Vamos Para Frente Beleza Deixe Seu Like Inscreva Se Compartilha Com Seus Amigos Para Que Outros Amigos Conheçam Nosso Trabalho Se Junte Conosco Seu Comentário Sua Sugestão E Me Segue Lá No Facebook Na Nossa Página Lá Gil Viajante Tá Bom Próximo Vídeo Irei Falar Mais Sobre Relacionado A Viagem Sempre Até O dia Da Viagem Como Já Está Próximo Pouco Pouco Mais De Um Mês Só Para Chegar O dia Da Nossa Grande Viagem Vou Filmar Vou Mostrar O Carro Que A Gente Tá Vai Estar Viajando Vou Falar Sobre Ele Como Que Ele É Na Estrada Mostrar O Modelo Para Quem Tem O Mesmo Modelo Quer Viajar E Não Tiver Confiante Não Sabe Como Que É Você Vai Acompanhar Pelo Vídeo Você Vai Sentir A Viagem Vai Viajar Com A Gente Beleza Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo Que Deus Abençoe Cada Um De Vocês Valeu E Não Se Esqueça De Deixar O Like Tchau Tchau Tchau